O senhor, que é o senhor, a própria comunidade traz a opção e o histórico da repressão, o mistério dele é a opção, mas depois ele entrega a propriedade, o professor de história da repressão. Ele já é a melhoria, a melhoria, a melhoria... A melhoria que tem isso, senhor. Claro, não, não vai lá, é mesmo. A oportunidade tem que uma torta dentro do primeiro serviço, pois a comunidade vem, porque a oportunidade... E a gente acha que todo mundo é beneficiado, porque você tem um ambiente de pessoas pequenas, mas nesse vídeo um adulto, você tem acesso aos filhos. Uma coisa, você tem algo que você tem que criar em um LabMedia, é algo que faz diferença na vida das pessoas, nos envolvimentos de gente. Obrigada e também por ter cuidado.